Ela agora mora só no pensamento ou então no firmamento E tudo que no céu viaja pode ser um astronauta Ou ainda um passarinho ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda pode estar num balãozinho Pode estar num asteroide pode ser a estrela da alva Que daqui se olha pode estar morando em Marte Nunca mais se soube dela desaparecer Essa bossa nova é autêntica né Do jeito que se fazia uma confusão de harmonia Que o nego vai tocar e vai se perder Mas eu esqueci dois ou três acordes aqui no meio Porque eu não toco essa música faz muito tempo também Pois é Mas E aí Obrigado.